Amanhã desta quarta-feira começou com muita neblina, mas com pistas liberadas na BR-060 em Anápolis. Os dois sentidos da rodovia, seja para Brasília ou para Goiânia, sem bloqueios. Lixos que ainda restavam da manifestação foram retirados. Depois de uma desocupação tensa com bombas de gás lacrimogênio, os manifestantes dispersaram e foram até a BR-414 ainda na terça-feira. Eles ocupam as margens da rodovia sem obstrução do trânsito. O movimento foi ganhando uma proporção ao longo do dia. Em frente à base aérea de Anápolis, na BR, que leva as cidades de Corumbá, de Goiás e Perinópolis, os manifestantes se reúnem com cartazes e bandeiras do Brasil. Viaturas das polícias militar e rodoviária federal monitoram o movimento. O corpo de bombeiros também reforça o trabalho da segurança.